Ontem eu coloquei no ar uns trechos de uma ocorrência policial que chamou a atenção do araguainense. Por conta de uma senha de Wi-Fi, um homem enfurecido atira contra a proprietária de uma casa que tinha Wi-Fi. Agora, vê se isso tem cabimento. A matéria completa agora, já com a fala das autoridades falando sobre esse assunto, você assiste comigo agora. Agora, vamos ver junto essa matéria, essa coisa absurda, um homem atirou na mulher porque o marido dela não quis dar a senha do Wi-Fi. Tem cabimento? Põe na tela. A mulher de 19 anos, sendo atendida pelos profissionais do SAMU, foi alvejada por um disparo de arma de fogo na perna. O caso, que aconteceu na noite de sábado na Rua das Mangueiras, no setor Jardim Belo, teria ocorrido após os moradores se negarem a passar a senha do Wi-Fi para o suspeito. Ele veio e pediu o Wi-Fi, faz dia para trás, aí eu não arrumei para ele que minha mulher estuda. Aí a internet fica meio lenta, aí eu não arrumei. Aí do Wi-Fi ele veio dar um tiro aqui na minha esposa, aí atirou, né? Tirou e acertou na perna da minha esposa, a bala está dentro. Só por causa disso mesmo. Mas ele tentou atirar em você também? Atirou, ele atirou a primeira vez, ele atirou. Tirou e correu e depois ele veio de novo. Mas ele já tem há muito tempo ameaçando vocês? Não, ele nunca tinha ameaçado, não, nós não. Nós nunca conseguimos falar. O morador que comprou a casa há pouco tempo disse que o vizinho costuma pedir coisas emprestadas a ele. Ele vem aqui e me pede de comer, nós damos de comer para ele aqui e tudo. Eu deixo ali de comer para ele, direto. Na hora que ele me pede, o que ele me pede é que eu arrumo, emprestado, dado mesmo. Aí ele veio hoje com esse trem, nem recha com ele não tem, graças a Deus. Chegou e só me falou, tu está me surpreendendo no wi-fi e já foi atirando, né? E atirou mesmo. O suspeito, após efetuar os disparos, acabou fugindo. A vítima, baleada, foi socorrida ao hospital regional. A polícia fez diligências, mas não encontrou o autor. Parabenizar a Márcia Costa pela matéria. Ouvimos aí a situação, o cara pede comida, o cara pede comida, o cara pede água, de café, pede um bolo. Aí a moça aí tem 19 anos, daqui a pouco ele está pedindo até ela. O que está faltando aí? Tem cara folgado, mas tem cara que é extremamente folgado. Não dá sem andar o wi-fi aí, vai me dando, vai. Vai, né? Vai indo, né? Pelo amor de paciência, rapaz. O vagabundo está foragido da polícia, né, Marcelo Costa? Está foragido, né? O bandido pegou o beco, vazou na braquiara, e atirou na mulher, olha só, coitadinha, 19 aninhos. Novinha, menino. É isso. O polícia tem que prender esse vagabundo. Tem que prender esse vagabundo. Agora fica dado o recado. Na hora, meu amigo, de você fazer aquisição de internet, você tem a Toledo Fibra. Não precisa estar pedindo para o vizinho, não. É barato. A Toledo Fibra tem o melhor custo e benefício do mercado. O pessoal entrega direitinho para você, deixa tudo pronto. Tem as facilidades de pagamento, a forma mais adequada para você fazer aquisição. Então, não perca tempo por aí. Vem na Toledo Fibra.